Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar algumas alternativas para tratar aqueles casos de infecção urinária de repetição na mulher. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e compartilhasse esse conteúdo com o que você acha que possa se beneficiar dessa informação. Certo? Então vamos lá. Bom, a infecção urinária é muito comum na mulher. A gente atende muitas pacientes no consultório, no nosso dia a dia, com essa queixa, com esse problema de infecção urinária. A gente acredita, estima-se que aproximadamente 50%, metade das mulheres, vai ter pelo menos um episódio de infecção urinária ao longo da vida. E o que é a infecção urinária de repetição? A gente vê que algumas mulheres ficam tendo vários episódios de infecção urinária, aquela infecção urinária que a gente chama de repetição. E como é que a gente define a infecção urinária de repetição? É aquela paciente que vai ter três ou mais episódios de infecção em um ano ou dois ou mais episódios de infecção em seis meses. E existem algumas medidas que eu vou abordar aqui, que a gente pode fazer para tentar minimizar a recorrência, o reaparecimento desses episódios de infecção urinária. A primeira alternativa que a gente tem são as medidas comportamentais. A gente deve orientar a paciente, por exemplo, a aumentar a ingestão de água, a ingestão de líquido. A gente sabe que o mecanismo de infecção, o mecanismo ascendente, que a gente chama, são as bactérias ali da região da vagina, da região perianal, ali do perinho da mulher, que sobem pela uretra e chegam na bexiga causando a infecção urinária. Então se a mulher aumentar a ingestão de água, de líquido, ela vai urinar mais e vai diminuir esse mecanismo ascendente. Vai lavar mais a urina, lavar mais aquelas bactérias que estão ali naquela região. Então aumentar a ingestão de água, procurar se limpar. Quando fizer xixi, limpar de frente para trás e não de trás para frente. Procurar tratar uma eventual constipação intestinal. Procurar fazer xixi após as relações. Não ficar segurando muito a urina ao longo do dia. Outra coisa que ela pode fazer também é evitar o uso de duchas na região genital. Evitar o uso de roupas oclusivas, roupa íntima oclusiva, muito apertada. Então todas essas medidas devem ser tentadas. Ainda que algumas tenham um nível de evidência um pouco fraco, essas medidas devem ser tentadas antes da gente partir para um tratamento mais invasivo. Partir para um tratamento, por exemplo, como um antibiótico mais prolongado. A gente deve tentar essas medidas inicialmente. Existe inclusive um estudo que avaliou mulheres que não bebiam muita água e foram orientadas a beber pelo menos um litro e meio de água por dia. Foi observado que essas mulheres que tinham infecção antes e não bebiam muita água passaram a ter menos episódios de infecção e o uso de antibióticos por parte dessas mulheres foi diminuído nesse período que elas começaram a beber mais líquido. A segunda alternativa é a aplicação de estrogênio tópico, de creme de estrogênio ali na região da vagina. A gente sabe que o estrogênio, o hormônio feminino, ele mantém a vagina mais trófica. Isso protege contra infecções urinárias. E conforme a mulher vai envelhecendo, esse nível de estrogênio entra no climatério e esse nível de estrogênio decai. Então ela sofre uma atrofia vaginal. Isso vai favorecer o aparecimento de infecção urinária nas mulheres mais idosas. E a gente sabe que a reposição de estrogênio ali tópico pode melhorar, pode minimizar o aparecimento de novas infecções urinárias nesse tipo de população, nesse perfil populacional de mulheres mais idosas. Existem, inclusive, trabalhos que pegaram mulheres jovens, pré-menopausas, mas que usavam o anticoncepcional e que tinham infecção urinária e aí se beneficiaram também da reposição de estrogênio tópico. Isso é mais uma prova de que esse efeito do estrogênio, ele tem um fator protetor e ele pode ajudar as mulheres, sobretudo que já estão no climatério, já tiveram a menopausa, a diminuir a recorrência de infecção urinária. Outra alternativa que nós temos para combater a recorrência das infecções é a imunoprofilaxia, conhecida até como a vacina para infecção urinária. O que é isso? É um medicamento, é um composto de um lisado bacteriano. O que é um lisado bacteriano? São pedaços de bactéria que a paciente vai ingerir, ela consome, toma por alguns meses, para tentar imunizar ela contra o aparecimento da infecção urinária, contra a recorrência da infecção urinária. E existem estudos mostrando um certo benefício desse uso da imunoprofilaxia nas mulheres, mostrando o benefício quando comparado a um placebo e com segurança. Porém, qual que é o problema? O segmento dessas pacientes nesses estudos foi por um curto período, foi um segmento curto, então a gente não consegue extrapolar esses bons resultados para um segmento mais longo nessas pacientes. Outra coisa que nós podemos lançar mão é o uso de probióticos, que seriam a ingestão de lactobacilos por parte dessas mulheres. O que são esses lactobacilos? São bactérias que a paciente vai ingerir através de líquidos, de medicamentos. Existem também preparações tópicas vaginais com lactobacilos. Isso aí o que visa? A gente visa com isso tentar restaurar aquela flora bacteriana da mulher que vai proteger ela contra as bactérias causadoras de infecção urinária. O que a gente sabe é que são algumas bactérias, alguns lactobacilos, que teriam efeito, que iriam beneficiar essas mulheres. Existem trabalhos mostrando benefícios dos probióticos, porém a gente ainda tem evidências um pouco limitadas para que a gente recomende de maneira mais forte a utilização dos lactobacilos na prevenção da infecção urinária de repetição. Outra alternativa seria a utilização do cranberry. O cranberry é famoso, existem compostos com cranberry que são divulgados e oferecidos como alternativa no tratamento da recorrência da prevenção de infecção urinária de repetição. Bom, infelizmente a gente ainda não tem dados suficientes, os estudos são divergentes e a gente ainda não tem uma padronização quanto à dose, quanto ao tempo de uso do cranberry na prevenção da infecção urinária de repetição. Então a gente ainda pode até recomendar para a paciente, mas sempre informando que os dados são limitados, que as evidências de benefício real do cranberry, a dose, o tempo de utilização, ainda são desconhecidas. Portanto, na prática, a paciente tem que estar ciente que ela pode utilizar o cranberry, mas que pode não ter o benefício esperado com ele. Outra maneira de prevenir a recorrência seria a utilização de demanose. O que é isso? É um carboidrato que é ingerido e é absorvido no intestino e vai ser eliminado na urina. O que é que vai acontecer? Ele vai impedir que as bactérias se liguem na bexiga da paciente, impedindo a ocorrência da infecção urinária. O grande problema é que também com a demanose, a gente ainda não tem dados suficientes, a gente ainda precisa de mais estudos que comprovem a sua real eficácia. Portanto, a gente não pode recomendar ela fortemente na nossa prática clínica como fator de prevenção, como alternativa na prevenção da infecção urinária. A próxima alternativa seria a realização de instilações vesicais. O que é isso? O que seria isso? Seria a injeção de substâncias dentro da bexiga, como o ácido hialurônico e o sulfato de chondroitina. O que eles visam? A gente visa com isso tentar restaurar a camada de glicorzaminoglicanos da bexiga, que é uma camada protetora da bexiga. Existem estudos que mostraram a diminuição do número de episódios de recorrência de infecção urinária e um aumento entre o tempo de recorrência de um episódio para o outro. Porém, a gente ainda precisa de mais estudos, ainda precisa de dados mais fortes para que a gente diga que essas instilações vesicais, de fato, previnem a recorrência de infecções urinárias. Outra alternativa seria a utilização do ipurato de metenamina. Isso é uma substância muito utilizada na Escandinávia, nos países como Noruega, Suécia. E o que é isso? É um bacteriostático. É uma substância que vai paralisar a ação da bactéria, sem, de fato, matar ela. Porém, a gente ainda tem dados muito contraditórios sobre o real benefício dessa substância na prevenção da infecção urinária de repetição. Então, a gente não consegue ainda recomendar ela, de fato, para prevenir a infecção urinária. Outra alternativa seria a antibiótico-profilaxia. O que é isso? É você dar antibiótico para a paciente, uma pequena dose de antibiótico todos os dias, dependendo do esquema, todos os dias, ou a cada 10 dias, dependendo do antibiótico. E esse antibiótico é dado por um período de tempo. Essa é a principal maneira, a maneira que, comprovadamente, é a mais eficaz de evitar a recorrência das infecções urinárias. É a maneira que foi mais estudada e que demonstra uma superioridade em relação ao uso de placebo ou a não realização de tratamento algum. Então, antibiótico-profilaxia, a gente usa o antibiótico em pequenas doses, como eu falei, por um período prolongado. E existem vários esquemas de utilização de antibiótico. A maioria deles vai utilizar o antibiótico por 3 a 12 meses. E existem vários antibióticos que podem ser utilizados, como a macrodantina, que você dá um comprimido por dia, como a fosfomicina, que você pode utilizar a cada 10 dias, as sulfas, o trimetopim também você pode utilizar, e também nas gestantes a cefalexina. Outra maneira da gente fazer uma prevenção, uma profilaxia com antibiótico, é aquela profilaxia pós-coito, principalmente naquela paciente que refere, que tem muita cistite depois da relação sexual. Essa paciente pode ser orientada após a relação sexual tomar um comprimido de antibiótico, que pode ser a macrodantina, por exemplo. E é sempre importante lembrar que vale a pena a gente instituir, de repente, a profilaxia pós-coito naquela gestante que tinha um histórico de infecção urinária de repetição antes da gestação. A gente sabe que a infecção urinária na gestação pode ser um pouco mais danosa para a paciente gestante do que na paciente fora do período gestacional. O grande problema da profilaxia com antibiótico é que muitas vezes, após a interrupção do antibiótico, a paciente pode voltar a ter infecção urinária novamente. Então é sempre bom a gente associar com aquelas medidas comportamentais que eu falei lá no início do vídeo. Certo? E a última alternativa que eu quero citar aqui é o autodiagnóstico e autotratamento. Isso é uma medida que eu particularmente utilizo na minha prática diária, na minha prática clínica diária. Dependendo do nível de orientação, do grau de entendimento da paciente em relação ao problema, a gente consegue orientar ela a quando aparecerem os sintomas, ela fazer o uso do antibiótico já, mesmo antes de fazer algum exame ou mesmo antes de procurar o médico. Ou ainda você pode orientar ela a colher um exame de cultura de urina para ver se a gente flagra, se a gente detecta qual é a bactéria e tomar o antibiótico por um curto período de tempo, naquele período que ela voltar a apresentar os sintomas. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar hoje. A infecção urinária é muito comum nas mulheres, é muito comum no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que diversas mulheres vão se identificar e eu espero que esse vídeo ajude ao maior número de pacientes possíveis. Certo, pessoal? Então é isso. É isso que eu tinha para falar hoje. Se gostaram do vídeo, deixe um like, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa se beneficiar dessa informação e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima.